Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Mano, vocês querem ouvir minha risadinha de bandido? De certeza É foda, ela se amarra na risadinha de malandro Caralho Eu vou treinar, vai ficar boa Entra no voice Oh, e aí, Carol Bate no bagulho pra mim, gatinho Time Já pensou? Se fosse filho do grátis Você queria ser filho do grátis? Nossa, eu errei o flash Ainda bem que eu não uso Sai, sai fora Sai fora Sai fora Sai fora aqui Isso Bate nele, bate nele Bate nele Bate nele Nossa, ele vai levar a torre e vai me matar Vou defender a torre Não, o Fabinho Esse aqui que é o Fabinho Nossa, tá fedido Nossa, eu tô pegando ele Ele tá fedido Deixa eu lavar a mão Nossa, ele tá fedido Ai, se eu consigo dar o fur na... Morrer Piu Desmaita, outro ataque Mama Mama Quê? A gente já esperou Que merda, velho Dá uma GMG aí, Marquinhos Tô muito triste É, cadê? Tá, quer tentar? Quer tentar? Ele está sem mana, tá? Quer tentar? É pra matar esse cara, mano Então presta atenção Ele tem flash Ele tem flash Completou? Arde, porra Eu tô indo, tô indo Não, tem mana não Tem mana não Caralho, essa bilonguinha smite Fala tu Porra, essa daí foi de mim, mano Tá maluco, fi Nossa, ele achou que eu ia, velho Ixi, esse aí não conhece o Amomu brasileiro, não Conhece os Amomu da Coreia, só Do Brasil, ele não vê ainda, não Mandar um zzzzz Por que tu tá tão pálido hoje? Mano, é por causa da webcam, presta atenção Ó Ó, branco pálido Ó, moreninho gostoso, ó Mas eu não posso deixar Ó, minha cor é essa, ó Essa é a minha cor Mas eu não posso deixar o webcam assim Porque senão vai ficar só a cabeça Vai ficar só o olhinho aqui, ó Da Carmen, ela vai morrer Ah, mano Que cara troll, velho Ah, esse aqui vai dar muito ruim, viado Foda-se Foda-se Rapaziada, não, não, não Parou, parou, não Parou, parou, parou Parou, parou Eu fiz alguém banir a Amomu no challenge, mano Sim, é isso mesmo Alguém baniu a Amomu no challenge, velho Mano Marcos, o almoço está pronto? Caralho, é sério isso? Caralho, rapaziada É minha mãe mesmo É minha mãe mesmo, mano Luciense, é minha mãe, velho Já vou, mãe Acabando essa aqui eu vou Almoço está pronto, rapaziada Caralho, doidão Olha a tecnologia aqui Que ela não faz, rapaziada Pro fim poder almoçar na hora Pra mãe não reclamar com a panela Pera aí Pra comida não ficar ruim, né Olha como é que é a tecnologia Olha como é que é moderno o negócio, né, mano Até a próxima